Já está valendo a tabela do reajuste do seguro-desemprego com base no novo salário mínimo de R$ 724. O valor máximo da parcela do benefício este ano será de R$ 1.300. Mais de 8,5 milhões de pessoas devem ter acesso ao benefício em 2013, um recurso de R$ 33 bilhões. Para saber como fazer o cálculo dos novos valores, basta acessar o site do Ministério do Trabalho.